Eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurro Se liga nessa nova onda Tchá, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, tchá, tchú Eu quero tchurro, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá, tchú, tchú, tchá, tchú, tchá, tchá, tchú Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o tchú tchá tchá, pra você que vem lelê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá, tchá, tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse imbaru gostoso, é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, ah, delícia Ah, delícia Que você tá convocada